Eu saio de casa às cinco Só o seu cafuné Só o seu cafuné Só o seu cafuné Me ajuda a encarar a vida Como é só o seu cafuné O meu time é uma droga Apanha mais do que ladrão Toda vez que ele joga Me aperta o coração E ele não tem dinheiro Para contratar o Belé Para esquecer tudo isso, querida Pensou no seu cafuné Um dia comprei um golzinho Para o domingo curtir Mas eu tava gasolina Nunca para de subir Do jeito que a coisa anda Já estou ficando lelé Para esquecer tudo isso, querida Pensou no seu cafuné Só o seu cafuné Só o seu cafuné Me ajuda a encarar a vida Como é só o seu cafuné Só o seu cafuné Só o seu cafuné Me ajuda a encarar a vida Como é só o seu cafuné Eu trabalho um mês inteiro Para defender o meu pão O danado do salário Não dá nem pra condução Há um mês estou devendo O armazém do seu José Para esquecer tudo isso, querida Pensou no seu cafuné Só o seu cafuné Só o seu cafuné Me ajuda a encarar a vida Como é só o seu cafuné Só o seu cafuné Só o seu cafuné Me ajuda a encarar a vida Como é só o seu cafuné Essa vida é seu cafuné Que lida Só o seu cafuné Me ajuda a encarar a vida Como é só o seu cafuné Tchau, tchau.